Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar o Museu de Valores do Banco Central do Brasil, que fica em Brasília, Distrito Federal, Setor Bancário Sul, Quadra 3. Brasília, capital federal do Brasil, foi idealizada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurada em 1960. A cidade é o centro das principais decisões políticas e econômicas do país. E é daqui que o Banco Central controla o dinheiro que move a nossa economia desde o tempo dos réis, que depois passou a se chamar Cruzeiro, depois Cruzeiro Novo, voltou a ser Cruzeiro, mudou para Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro mais uma vez, depois Cruzeiro Real e enfim o Real. Ufa! Fiquei sem fôlego! Dinheiro é o nome que se dá a qualquer espécie de moeda. E é sobre ele que vamos falar hoje. Com vocês, o Museu de Valores. Bem-vindo ao Museu de Valores do Banco Central. A história do nosso país passa pela história da nossa moeda, que é contada aqui. Olá, pessoal! Estamos entrando! A sala curiosidade monetária mostra várias curiosidades, como o nome já diz, ligadas ao dinheiro, coisas incomuns que não são vistas normalmente pelo dinheiro que a gente está acostumado a manusear. Aqui, por exemplo, a gente vê processos diferentes de impressão que foram utilizados antigamente, como a impressão litográfica, que era feita a partir de uma pedra, a xilográfica a partir da madeira, e já aqui a calcografia, que é utilizada atualmente sobre metal. E aqui a gente pode ver uma cédula alemã de uma crise econômica que eles tiveram depois da Primeira Guerra Mundial, e que ela valia um bilhão de marcos. O dinheiro desvalorizou tanto que, para comprar um pão, era preciso de 200 bilhões de marcos, ou seja, 200 notas como essa. A crise alemã aconteceu em 1923, num período de pós-guerra. A hiperinflação fazia com que as mercadorias dobrassem de valor a cada três dias. O marco alemão perdeu totalmente o valor. Um pesadelo! Outra curiosidade são formatos incomuns. A gente costuma ver umas cédulas retangulares, quase todos os países utilizam isso, mas já existiram também cédulas quadradas, como essa da Tailândia, cédulas pequenininhas. Ali a gente pode ver uma cédula bem pequenininha da Itália, ao lado de uma cédula bem grande. O dinheiro, cascalho, gaita ou grana, como você preferir, foi uma das grandes invenções da humanidade. Na verdade, uma evolução. No início, praticava-se o escambo, ou troca de mercadorias. Mas nessa economia primitiva, não existia a equivalência de valores. Com o tempo, algumas mercadorias eram mais procuradas que outras, e viraram moedas-mercadorias. Porém, elas não permitiam o acúmulo de riquezas, e foi aí que entrou o vil metal, a moeda, que começou a ser usada muito antes de Cristo em algumas regiões do mundo. Aqui nós temos umas moedas da China, até de antes de Cristo, ou um pouco depois de Cristo, com formatos de materiais, de instrumentos, objetos e instrumentos que eles usavam, forma de um chapéu, de um machado, uma chave, um bote. Gente, nunca imaginei tantos formatos assim. Adorei! E aqui, outros formatos já mais recentes, de moedas quadrangulares, poligonais, quadradas, que a gente também não está muito familiarizado. Eu sou o alemão. Eu achei bem interessante, tem uns moedas interessantes, uma moeda de 4 quilogramas, por exemplo, que eu achei muito interessante. Essa moeda muito grande, a necessidade de fabricar essa moeda foi o pagamento de uma dívida de pós-guerra, que a Suécia teve que pagar a Dinamarca. Eles pagaram até um certo ponto com a prata, depois o estoque de prata deles termina, e eles são obrigados, então, a cunhar num metal menos nobre. E aí o tamanho, então, teve que ser muito grande para ver essa compensação. Aqui, moedas muito pequenininhas, que são submúltiplos de uma moeda chamada estáter. Essas moedas foram cunhadas na Fenícia e elas são as menorezinhas que a gente tem conhecimento. Quem aqui quer ficar rico? Eu! Vocês querem saber de um jeito de ficar rico? Então, todo mundo atrás dessa linha aqui, atrás, para lá. Quem proclamou a independência do Brasil? João Pedro I. João Pedro I. Esse cara aqui, certo? Certo. Ele foi quem proclamou a independência do Brasil, certo? Certo. Quando proclamou a independência, virou o imperador do Brasil. Ia ter uma missa, onde nessa missa ele iria ser coroado o imperador. E aí, ele sabia que iam pessoas muito importantes nessa missa. Sabe o que ele decidiu fazer? Ele decidiu fazer um presente para dar para essas pessoas importantes que fossem à missa. E aí, ele mandou a Casa da Moeda fazer uma moeda com o rosto dele para dar de presente a essas pessoas importantes. Só que a Casa da Moeda fez essa moeda e levou para ver se ele gostava. Só que ele não gostou. Sabe por quê? Porque ele se achou feio na moeda. Sabia disso? Aí, ele mandou parar a fabricação dessa moeda. Essa moeda, como foi feita poucas delas, passou a ser a moeda mais valiosa do Brasil. Só foram feitas 64 delas. Da 64, apenas 16 a gente sabe onde estão. As outras 42 estão perdidas pelo Brasil. Então, o jeito de ficar rico é... Se vocês acharem uma dessas 42 moedas, vocês podem trazer para a gente que a gente compra de vocês. Por meio milhão de reais. Só que, ó, tem que ser uma moeda igualzinha a essa daqui, ó. O nome dessa moeda é Peça da Coroação. É a moeda mais valiosa do Brasil. Quando os portugueses descobriram o Brasil, chegaram lotados de dinheiro na bagagem. Mas com os índios, a moeda era outra. Os índios faziam uma troca com os portugueses em troca dos serviços de exploração do pau-brasil. Eles recebiam utensílios interessantes para eles, ou efeitos, espelhos, cocares e alguns instrumentos. Então, a gente pode considerar o pau-brasil como uma primeira mercadoria utilizada como troca. Essa antiga forma de negócios reinou no Brasil por quase 200 anos. Mas navegantes estrangeiros e piratas chegaram para mudar as coisas por aqui. A partir da União Ibérica entre Portugal e Espanha, várias moedas de prata do comércio no Rio da Prata foram entrando no Brasil. Essas moedas espanholas fizeram parte, grande parte, do meio circulante brasileiro também. Os invasores holandeses, quando cercados pelos portugueses, que estavam tentando expulsá-los daqui, já no final desse período, eles necessitam de cunhar moedas para pagar fornecedores e as tropas. Então, eles cunham moedas de prata e de ouro. E é a primeira vez que aparece o nome Brasil em alguma moeda que circulava aqui no Brasil. No final do século XVII, a falta de moeda em circulação começou a comprometer a economia. Foi aí que nasceu, na Bahia, a primeira casa da moeda do Brasil. Além das moedas de ouro, as moedas de prata, essa série de moedas de prata, foram cunhadas nesse período, também para atender a colônia. E essas moedas, chamadas patacas, elas circularam por mais de 130 anos no Brasil. No auge da exploração do ouro no Brasil, o rei de Portugal cria mais uma casa da moeda no Brasil, que é a casa da moeda de Minas Gerais, que cunha as moedas mais bonitas e importantes de ouro no Brasil. Essa série, chamada Série dos Dobrões, a moeda de maior valor de 20 mil réis, ela pesava 53,78 gramas e foi a moeda de maior peso em ouro que circulou no mundo naquele período. Nesse mesmo reinado, acontece uma novidade. O rei manda cunhar moedas, onde aparece pela primeira vez a face do rei retratada na moeda. Essa série, chamada de Série dos Escudos, ela ficou conhecida como Cara ou Coroa. É daí que vem a expressão Cara ou Coroa, que usamos até hoje. Cara! Ganhei! Com a mudança de império para a república, algumas medidas foram tomadas. E com isso, o país passa para uma nova fase na nossa história. E de lá pra cá, o Brasil teve nove moedas diferentes. Só entre 1967 e 1994, o nosso dinheiro mudou de nome sete vezes. A culpa foi da inflação. Do cruzeiro de 42 para o cruzeiro de 67, houve uma desvalorização de mil no dinheiro. Mil cruzeiros equivale, então, a um cruzeiro novo. O padrão monetário volta a se chamar cruzeiro. No cruzeiro de 70, tem uma cédula que é bastante lembrada pelo brasileiro, que é a cédula do barão. Que é uma cédula que ficou bastante conhecida. Foi introduzido, então, em 86, o cruzado. Uma nova desvalorização de mil. Mil cruzeiros equivalendo a um cruzado. Novamente, inflação, desvalorização. Introduzido o cruzado novo em 89, com a equivalência de mil para um. Em 90, o nosso padrão volta a se chamar cruzeiro. E são emitidas cédulas nesse padrão, algumas carimbadas. Do cruzeiro de 90, nós vamos até 93, quando é introduzido o cruzeiro real, que foi, então, o nosso último padrão antes do real. O real foi lançado em 1994 e conseguiu controlar a inflação no país. A remarcação deu uma trégua e aposentaram as maquininhas. Além das moedas brasileiras, os visitantes também podem conhecer moedas de todos os países. E no segundo bloco, você vai saber como funciona uma máquina de cunhar moedas e o que acontece com as notas que ficam velhas. Peraí, que eu já volto. Estamos de volta à Brasília para continuarmos nossa visita ao Museu de Valores, que conta a história do Brasil através da nossa moeda. O assunto hoje é dinheiro, pessoal. Preparados? Vamos lá! O nosso dinheiro é fabricado pela Casa da Moeda, que fica no Rio de Janeiro. Mas aqui no museu, eles têm essa sala que conta todo o processo de fabricação. Temos nesse painel aqui uma matriz, a impressão feita pelos dois lados, os pacotes já prontos para serem embalados e distribuídos. Mas para uma nota chegar na rua, pode demorar até três anos. É o departamento do meio circulante que dá a cara do nosso dinheiro. E isso envolve decidir qual o tamanho, o material e o desenho. Eles pesquisam também os hábitos das pessoas. A intenção é chegar num produto final mais adequado. Essas aqui são as máquinas atualmente que estão produzindo as nossas moedas. São máquinas alemãs, que produzem aproximadamente 700 moedas por minuto. O processo é de alta tecnologia. Eles utilizam papéis e tintas especiais para as notas. E cobre e bronze para as moedas. E para tornar tudo mais seguro, são aplicados diversos itens de segurança. É, nada de moleza para os possíveis falsificadores. Por sinal, é a Casa da Moeda que fabrica tudo o que corre risco de ser falsificado. Por exemplo, passaporte, identidade, diplomas, dinheiro para outros países, ingressos de futebol. Então, tudo isso é produzido pela Casa da Moeda. Alguém sabe o que significa e para que serve o Banco Central? O banco que é o central, como se gerenciasse todos os outros bancos e guardasse o dinheiro do governo. É o banco dos bancos. A economia do nosso país é ela administrada, está, o nosso dinheiro pelo Banco Central. Aqui tem mais de 5 mil pessoas trabalhando agora, está administrando a economia do nosso país. Quem é que tem moedinha guardada nos cofres? Então, tá bom. Comerciantes no Brasil todo, às vezes, reclamam que está faltando moedinha. Não tem moedinha, tem que fabricar mais moedinha. E o Banco Central responde, não, foram fabricados em números suficientes para dar o troco. Aí nós ficamos pensando, pensando, mas gente, como é que sumiram as moedas? Como é que sumiram? Aí, pum, como é que vocês descobrimos? Com quem estão as moedas escondidas? Com quem? Nos cofrinhos de vocês. Então, a culpa de sumir moedinha no Brasil, de quem que é? Nossa. Guardar moedas, assim, em cofrinho, é bom e também é ruim para rodar a moeda no Brasil, né? É isso aí. A ordem do Banco Central é botar a moedinha para circular, minha gente. Olha só o estado dessas células que chegam aqui no Banco Central. O que será que vocês acham que é feito com esse dinheiro assim, desse jeito? Pica o dinheiro, né? Tritura o dinheiro. Como vocês passaram ali agora e viram um monte de dinheiro picotado, né? Então, esse dinheiro é picotado e jogado, gente, no lixo e queimado. O Banco Central recebe diariamente grandes quantidades de notas estragadas, como estas. É o único que pode fazer a destruição do dinheiro. Deixar dinheiro danificado circulando por aí não é nada legal para a imagem do nosso país. O projeto educativo do museu extrapola as paredes e chega às áreas rurais. É o Museu de Valores nas escolas. Assim, ninguém fica de fora. É uma forma de nós divulgarmos o conhecimento sobre a história monetária brasileira para que se tenha um conhecimento melhor também de como funciona esse mecanismo da moeda. É uma forma também que nós temos de tanto mostrar o cuidado que se deve ter com a preservação do dinheiro, como também para que se conheça melhor como que funciona essa questão do dinheiro na vida do cidadão. Nós temos também uma biblioteca especializada, onde nós temos livros, publicações a respeito da numismática, que é a ciência que estuda a moeda, a história da moeda e seus diferentes detalhes. Temos, por exemplo, publicações como essa aqui, que é um catálogo descritivo dos 960 réis da Casa da Moeda da Bahia. 960 réis que corresponde ao famoso patacão. O patacão tinha esse nome por ter o valor equivalente a três patacas. Temos aqui, então, uma máquina de cunhar moeda. É uma máquina de 1937, tá? De procedência alemã. Ela veio para o Brasil, então, cunhar nossas moedinhas. A produção dela foi de 1937 até 1973. Ela cunha 110 moedas por minuto e o peso dela é de 5.200 quilos. Nós, aqui no nosso museu, cada visitante ganha uma medalhinha feita por essa máquina, cunhada por essa máquina. Oba, pera! Pera que eu já vou ali pegar a minha, hein? Eu já volto. Essa exposição mostra o dinheiro em circulação em mais de 50 países do mundo. Observando as cédulas e as moedas do país, a gente tem a oportunidade de conhecer a cultura desse país. A iconografia registrada nessas cedas, nessas moedas, são sempre fatos ou determinadas características culturais de cada país que estão ali representadas. Qual é o nome, então, do dinheiro do Japão? Ah, eu sei! É Iê, 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 Iê. Iê, beleza. Quem me acha nessa sala o dinheiro que no desenho dele tem um sapo? No dinheiro tem o desenho de um sapo. O garoto aqui acertou já, ó. Qual é o nome do dinheiro? Qual é o nome? Flor. Florim, isso. Você viu o nome do país? É... Aruba. Aruba. Ah, não, é brincadeira. Calma, calma. Quando a gente traz as crianças aqui no museu, isso possibilita fazer uma parceria, né? Entre o que nós fazemos na escola, entre o trabalho pedagógico e o que o museu também nos possibilita. Essa vivência, as crianças perceberem, conhecerem toda a história do dinheiro, do ouro, né? As contribuições, né? A vida, o histórico desse dinheiro aí ao longo dos anos. O que eles veem no livro, aqui eles trazem para essa vivência, nesse espaço. Aqui onde a gente vai entrar agora, o nome desse lugar é casulo, que parece um casuloso. Mas, na verdade, sabe o que ele parece? Uma mina de extração de ouro. Vocês vão ver o ouro desde quando ele é achado na natureza, até ele virar moeda, medalha, do jeito que a gente conhece. Essa pepita, ela está no Guinness, no livro dos recordes, conhecem? Então, essa pepita aí, ela pesa 60 quilos. Desses 60 quilos, 56 quilos são só de ouro. O quilo do ouro está valendo mais ou menos uns 75 mil reais, o quilo. Então, essa pepita pesando 56 quilos, quanto ela vale? Muito, 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 muito dinheiro. Ela foi encontrada em Serra Pelada, em 1983, naquele apogeu da extração do ouro, aquele boom, aquela loucura que foi. Essa corrida do ouro para a Serra Pelada, que, como a gente pode ver nessas imagens, que parece mais um formigueiro, né? De pessoas, onde tudo ali aconteceu, as dificuldades que esse povo passou ali, os problemas de violência, os problemas de saúde, essa coisa meio incontrolável que ele teve aí e que deixou um registro muito forte na memória da gente. Esse aí é o expositor com mais ouro aqui do museu. Cada barra de ouro grande dessa custa um milhão de reais, mais ou menos. Ou seja, todas essas barras aí, dá mais ou menos uns 20, 25 milhões de reais. Vocês sabem o que é esse aqui? Esse aqui é o cofre do Banco Central do Brasil. Vocês estão vendo todas essas gavetinhas aí, ó? Todas essas gavetas é onde está guardado todo o ouro do Museu de Valores. O museu é a pura cultura, por causa que você aprende o dinheiro, como é fabricado, o que vem da Casa da Moeda, o dinheiro do Brasil, e é incrível ver isso tudo. Espero que eu venha mais vezes, não só com a turma, com a minha família, com meus amigos, que não fique essa experiência só aqui, que possa passar para mais pessoas. Eu não conhecia nada disso. Muito obrigada pela visita, voltem sempre. Hoje a gente fica por aqui. Se você quiser ter mais informações sobre o museu, como o horário de funcionamento e agendamento de visitas, entre no site. O Museu de Valores fica em Brasília, no setor bancário Sul, quadra 3. Anota aí para não esquecer. Tchau, pessoal! Até o próximo museu! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições, que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!